Depois de ter passado 20 dias em Curitiba tentando descobrir quem era aquele espantalho, por segurança minha e dos meus amigos, eu resolvi voltar. O problema é que durante esse tempo fora muita coisa aconteceu. E se eu estava procurando um tempo para pensar e ter paz, mal sabia eu que paz era a única coisa que ali eu não iria encontrar. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, gente. Eu sei. Eu sei que é difícil acreditar nas coisas que eu mostro aqui no YouTube. Eu sei que tem muita gente que fica se perguntando assim... Será que essas coisas que acontecem com o João são real? Porque parece tão loucura uma pessoa vestida de espantalho me perseguindo. Depois é um palhaço. Depois é um cara que está morando dentro do meu porão. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei o que eu fiz de errado durante esses anos de YouTube. Porque as pessoas acham que fazer isso comigo é legal. Eu não sei se é um YouTuber fazendo uma brincadeira comigo ou se realmente é uma pessoa que é doida, sabe? Alguém que é maluco. E durante todos esses meus 10 anos de internet eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas que tentaram se aproximar de mim de jeitos estranhos. Eu já recebi ameaças, já recebi e-mails. Eu já vi de tudo. Mas eu nunca gravava. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2019 eu fiz um vídeo sobre isso. Tem uma pessoa que está aqui andando na frente da minha casa já tem uns 5 minutos. Vocês conseguem ver ali. Eu tive que me mudar de casa por estar recebendo ameaça. Por pessoas estarem indo na frente da minha casa de madrugada assustar gente, fazer trote, ligava para a polícia indo na minha casa, muita coisa. Porém, isso está passando do normal agora. Isso está passando da realidade. As pessoas estão se vestindo de coisas e realmente vindo atrás de mim. No intuito do que? Será que elas querem fama? Querem me assustar? Querem ganhar dinheiro? Ou só não gostam de mim? Bom, eu juro que estou tentando entender e processar as coisas. E talvez essas pessoas que fazem isso não querem fazer mal para mim. Às vezes o prazer da vida delas é só me assustar. Mas eu vou dizer uma coisa. Eles estão conseguindo. E eu não vejo a hora de logo isso acabar. E quando eu descobrir quem é o engraçadinho que está fazendo tudo isso... Meus amigos, vocês podem ter certeza que eu vou fazer um vídeo com muito prazer. Mostrando o rosto dessa pessoa. Deixando bem claro quem era essa pessoa que estava fazendo isso comigo durante todos esses anos. Parece um prazer. Literalmente acabar com a vida dessa pessoa para sempre. Devido a tudo que ela fez para mim. Mas enfim, vamos falar de coisa boa agora. Eu estou de volta em Londrina. Pelo menos aqui. Eu vou conseguir ter um tempo para pensar como eu vou fazer com relação àquele espantalho e ao cara que está invadindo a minha casa. Isso se não for todos a mesma pessoa. O que faria muito sentido. E também vou poder matar um pouco de saudade do meu Audi R8. Que faz tempo que eu não uso ele. Já está na hora de eu usar meu carro, né gente. Fazer alguns vídeos com ele. Vocês podem ver que ele está até limpinho. Eu vou pedir para um caro aqui. Limpar aqui em casa enquanto eu estava em Londrina. Bom, pelo menos aqui em Londrina eu consigo ficar tranquilo na minha casa. Respirar um pouco. E tentar pensar o que eu vou fazer. Qual atitude eu vou tomar. Afinal, ligar para a polícia já não adiantou. Vocês já viram. Eu já tentei várias vezes. Mas eles nunca acreditam em mim. E sempre acham que eu estou inventando uma história. Mas enfim. Paz. É isso que eu vou ter agora na minha casa. Paz. Poder ficar tranquilo. Só eu. A minha família. Os meus amigos. Jogar no computador. Jogar videogame. E passar. Meu Deus do céu. Acho que às vezes é melhor eu manter a minha boca fechada. Meu Deus do céu. Parece que não tem. Alô? Eu estou indo. Parecia a voz de uma menina. Mas... chamando a Bia. Eu já falei que eu estou indo. Ai meu Deus do céu. Não é possível. Não, não, não. Pera aí que agora isso acabou. Está me assustando. É melhor a gente ir lá. Calma aí. Pelo amor de Deus. Oi. Cadê a Bia? João, chama a Bia para mim. Por favor, chama ela. Quem é você? Tudo bem? A Bia me conhece. Não está nada bem. Chama a Bia. O que é isso no seu rosto? A menina me bateu. O que? Cadê a Bia? Entra. Ela não está em casa. Entra lá. Fica à vontade. Como alguém te bateu, menina? Está doida? Aqui, menina. Cadê? Está vindo? Calma. Fica tranquila. Ela vai me bater de novo. Não. Fica tranquila. Você está segura aqui dentro. Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? É Maitê. Tudo bem, Maitê? Tudo. O que foi? Me conta. Uma menina. Ela é bem mais velha que eu. Ela é da minha escola. Ela me bateu. Ela te bateu? Mas por que? É à toa? Eu não fiz nada para ela. Entendi. A Bia não está aqui. Eu preciso conversar com ela. Senão essa menina vai vir atrás de mim. Não. Fica tranquila. Senta lá. Eu vou ligar para ela e perguntar onde ela está. Meu Deus. Ela te deu um soco na cara? Deu. Olha o meu braço. Meu Deus do céu. Espera aí. Eu vou ligar para ela. Era só o que me faltava, gente. Agora, além de eu ter que cuidar da minha família, dos meus amigos, eu vou ter que cuidar desse monte de criança que a Beatriz vive para lá e para cá. Para quem não sabe, a Beatriz é minha noiva. E ela tem um sonho de ser mãe. Porém, a gente já tentou algumas vezes, mas não deu certo. Acho que não é o tempo ainda de ter um filho. Só que temos um problema. Porque já que a Beatriz não conseguiu ter filho, ela fica adotando um monte de menina. E aqui em casa vive cheio de criança. E eu falei para ela que eu só não queria me envolver. Mas não tem como. Como é que eu não vou me envolver em uma situação dessa? A menina chega chorando, dizendo que alguém bateu nela. Não. Eu estou tentando achar meu telefone. Espera aí. Eu vou ligar para ela. Ok. Só um minuto. Eu já falo com você. Espera aí. Eu nunca vi essa menina. Quer dizer, ela já deve ter visto em algum lugar. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você conhece uma Maitê? Maitê? Eu conheço. Ela veio aqui no portão e estava desesperada dizendo que uma menina bateu nela. Como é que uma menina bateu nela? Não sei. Eu não sei. Eu não perguntei direito, mas... Amor, por favor. Ajuda ela. Amor, eu falei para... A Maitê é muito bocinha. Amor, eu falei para você que eu não queria me meter nas suas coisas com as suas crianças. Já basta eu ter que cuidar de todo mundo, dos meus amigos, de você, da minha família. Você sabe do jeito que eu sou. Se eu pego para cuidar, eu quero adotar, entendeu? Você sabe que eu sou assim. Amor, por favor. A Maitê é a última. Por favor, amor. Não faz isso com ela. Tá bom. Eu vou tentar... Eu vou tentar entender o que... Ajuda. Eu vou tentar entender o que aconteceu e eu ligo para te contar. Eu estou no compromisso, mas eu vou voltar, tá bom? Tá bom. Mas por enquanto, por favor, cuida dela. Não deixe ninguém bater nela, pelo amor de Deus. Tá, tá. Pode deixar. Tá bom. Tchau. Beijo. Oi. Então... Ela falou que está em um compromisso. Mas você pode ficar aqui tranquila. É... Me conta, vai. Direito. Meu Deus. O que é isso? Ela me arranhou. Não tem noção. Uma menina desse tamanho. Ela é muito grande. Ela é uma das mais valentonas da minha escola. Eu não fiz nada para ela. Ela me bateu. Você não fez nada para ela. Ela te bateu. Não. Eu não fiz nada. Você tem certeza? Tá doendo. Tá. Tá. Tudo bem. Você quer uma água? Eu quero. Tá. Uma água. Beleza. Fica tranquila. É impossível. Ela não é mais alta que o mudo da minha casa. Então respira. Está tudo tranquilo. Fique em paz. Eu já volto. Eu vou atender. Calma. Deve ser ela, João. Calma. Ela sabe onde a gente mora? Sabe. Calma. Fica tranquila. Ela não vai entrar aqui. Eu vou pegar uma água para você. Oi. Estou indo, Giovanni. Ótimo. Você chegou na hora certa. Meu Deus. Graças a Deus ele chegou. Pelo amor de Deus. O Giovanni, para quem não sabe, é meu assessor e assessor pessoal da Bia. Ele ajuda a gente com as coisas do dia a dia. A lembrar de tomar remédio. A marcar cabeleireiro. A organizar viagem. Está sendo incrível. Porque ele faz tudo, cara. Ele separa os remédios que eu tenho que tomar de manhã. Ele marca as minhas reuniões. Meus compromissos. Ele tem a minha agenda. E agora eu sempre vivo pontual. Sabe. Mas ele também ajuda... Meu Deus do céu. Era só o que me faltava. Ele também ajuda a cuidar das coisas particulares da minha vida. Inclusive das meninas. E ajuda Beatriz. Maravilha. Agora a menina desapareceu. Eu sei. É difícil acreditar, gente. Eu sei. É muita loucura. Pelo amor de Deus. Mas que bom. O Giovanni chegou bem na hora certa. Oi, João. Oi, Giovanni. Oi, Paulinho. Então... Tudo bem? Tudo. Você conhece uma Maitê? Conheço. Ah, ok. É porque... Ela sempre vem brincar com as meninas. Então... Ela chegou aqui com o olho roxo. O braço sangrando. Dizendo que uma menina bateu nela. Como alguém bateu nela, João? Sei lá. Você é louco, João. E você não fez nada? Paulinho, a gente só ia jogar CS hoje o dia inteiro, mano. Não, mano. Era muito legal que eu estava pensando que eu ia ter hoje. Calma, Giovanni. Eu achei que você ia chegar e deixar as coisas mais tranquilas. Não. Como assim? Ela estava na sala. Eu não sei. Ela falou que é uma menina mais alta da escola. Por que você não ligou para a mãe dela, João? Eu não sei nem quem era essa menina. Ela não está em casa. Ela deve estar em algum lugar. Meu Deus. Procura ela. Ela deve estar escondida. Vai ter. Vai ter. Paulinho. Eu falei para vocês. Senão a gente vai voltar para Londrina. Vai deixar aquelas coisas espantadas para trás. Vamos só jogar FIFA, CS. Vamos fazer um corujão. Aí chega uma menina com olho roxo aqui na frente da porta. Sorte, viu, mano? Ai, meu Deus. Não está aqui. Não está menina. Eu não sei demais, velho. Eu sou pra caramba. Também. Maitê. Maitê. Ela pode ter ido no banheiro. Banheiro? Ah, sei lá. Maitê. 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 Nada. Ela deve ter ido embora. Como que ela foi embora? Sei lá. Ei, viu que ela estava lá fora? Maitê. João, é ela, né? Não, ela está aqui. Está aqui, Giovanni. Cadê, Maitê? Cadê? Calma, Maitê. É, Giovanni. Meu Deus do céu. Estou morrendo. Quem fez isso? Uma menina da minha escola. Olha o braço dela, mano. Tadinha, velho. Lava isso aí. Mãe, Artejo. Lava isso aí. Como vai fazer um curativo nisso aí? Quem vai curativo é a Beatriz, a Camille. Meu Deus do céu, Pauline. Eu não estava preparado para isso. Eu pensei que a gente ia chegar, resenhar, brincar. Eu acho que o videogame vai ter que ficar para depois, viu? Com certeza, você ainda está com o olho roxo? Você vai querer ainda ficar jogando videogame? Tá. Maitê. João. Vamos fazer o seguinte. Você sabe onde ela está, essa menina? Sei. Você não acha que é melhor a gente ir lá e resolver essa situação para não fazer isso com você de novo? Mas para que vocês vão lá? Ela vai bater em mim depois. Mas João, melhor eu não. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você fica cuidando dela. E a gente vai bater na menina? Tá doido? Eu não sei. Tá louco? Não, mano. A gente vai fazer o quê? Chamar a mãe dela para bater nela? Não. A gente vai conversar com ela. Conversar? É, mano. É uma menininha. Deve ser ela. Ela vai bater na criança, né, Paulinho? Quantos anos você tem? Para a mãe dela bater nela. Ela tem 11. Ela deve ter no máximo 12. Essa menina. Então é uma criança. João, você foi uma menina gigantona. Como vai ser? Bateu em uma criança. Você está doido? Nossa, mano. Eu achei... Nossa, eu só queria jogar um filho. Vem cá. Vamos limpar esse braço. Você tem que me dizer onde ela está. Você sabe? Perto da escola. Na praça. Praticamente na praça. Ok. Eu vou lá. Fica tranquilo. Eu vou resolver. É, Paulinho. Meu Deus. Estava tão perto do meu sonho. Mas está tão longe ao mesmo tempo. Eu estava prestes a ligar, mas... Vamos lá. Não é possível. Não é possível. Não é possível. A gente só dá uma lição na menina e volta. O que você acha? Pera aí. Que tipo de lição? A gente não pode bater na menina? Não, pô. A gente só conversa com ela e a gente volta a jogar nosso jogo. A gente está com uma cobra nela e a gente está correndo. Não. É só conversar. É criança. Bora, vai. Meu Deus do céu. Pois é. A paz que eu achei que iria encontrar aqui... Está bem longe.